Segundo o pedido de levantamento extraordinário, o Fundo Petrolífero passa a afinar global o voto a favor de abstenção e a 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 abstenção. A abstenção e 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 a absten reforça a cofre do Estado. Foi em votação o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, a vice-presidente do deputado Cira Comissão C, que prepara o relatório ICUS na redação final, que foi a decisão de ter competência para o pedido do levantamento do Fundo Petrolífero da Rua Cnei. Fátima Pereira, Elugayo, Xiemen.